Ok, meus bebês, estou aqui fazendo a segurança dessa lojinha, mais um dia normal pra mim, né? Com esses bonecos maravilhosos. Que isso, que isso, que isso, que isso! Pode ir parando aí, meu amigo, pode ir parando. Cadê? Eu tenho uma lanterna. Você vai morrer com a minha lanterna, eu vou colocar luz na sua cara se você continuar batendo aí. E olha só, tem várias coisinhas pra gente brincar. Tem uma bicicleta, tem um skate, tem um macaquinho fofinho, tem um ursinho, tem um dragãozinho. Tem várias coisinhas, tem até monstrinhos, tem até zumbizinho. E tem tecladinho, tem guitarrinha, tem carrinhos. Ó, tem até uma bonequinha bonitinha. E será que eu posso pegar alguma coisa aqui? Não posso nada, né? E aqui apenas staff pode entrar. Então eu posso entrar, né? Legal. Ah, que quarto lindo, né? Ô, eu não posso voltar? Não, posso. Eu não queria ver só isso. Pera, antes... Não, pera aí. Você precisa achar o que está acontecendo e está falando aqui. Ah, então eu não posso entrar naquela porta. Eu realmente tenho que ir nessa porta aqui, velho. Beleza. Eu acho que tem alguma coisa. Vamos lá, meus amigos. Vamos resolver esse mistério. Ah, aqui a gente abre. E o que acontece, velho? Mano, eu estou travado. E agora, risadinhas? E aí, pessoal? O que vai acontecer aqui, mano? Não sei. Abriu. E agora... Mano, eu estou em choque, cara. O que vai acontecer, hein? Tem um gás vazando. Meu Deus. Não faz isso, velho. Vamos ver o que tem aqui? Não tem nada. Tem um gás vazando. Eu acho que não pode tocar nesse gás. É. Eu quase morri. Tirou metade da minha vida o gás, cara. Pô, o cara pulou o gás com toda a maestria e caiu ali, mano. Meu amigo. Meu amigo do céu. Beleza. Vamos ativar esse negócio. E vamos continuar, né? Vamos resolver os mistérios. Funny Game 1. Beleza. Até uma... Meu Deus do céu. Olha esse barulho, mano. Vamos na calma. Vamos na calma. Tem dois lados para ir. Vou para o lado esquerdo. Na verdade, isso aqui é um labirinto. Não, 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 não. Ele é mais rápido que eu, será? Mata ele, mata ele. Mata eu, não. Ah, é. Não, 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 não. Ele entra na mesma velocidade que eu, eu acho. Corre! Eu te amo! Ah, então beleza. Dá para escapar ainda. Mano, do céu. Do céu. Do céu. O que eu faço, gente? Vai, pega a Cinderela. Segue outra pessoa. Não segue eu, não. O que eu faço? Eu não posso deixar de apertar o W nunca. Nem fazer uma curvinha errada aqui, senão lascou. Para algum lugar. Ah, acho que eu achei. Eu acho que eu achei o local. Mano, está chegando. Ó, isso, é isso, é isso. É aqui. É aqui, mano. Achamos, achamos. Ufa! Mano, essa eu estava em choque, cara. Ué, fui trollado. Estava em choque, irmão. Então, lá vamos nós. E vamos continuar aqui. Beleza, aqui não tem nada demais para... Ah, aqui é tipo uma esteira que não parece se mexer muito. E beleza, até aqui. Tranquilinho, até aqui tranquilinho. Ih, mano. Mano, do céu. Alguém explica isso, cara? Tô cagado. Mano, que que é isso, velho? Ah, entendi. É tipo do round 6. Entendi, entendi. Mano, do céu. Beleza. Eu acho que eu estou conseguindo. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes vai, às vezes não vai. Beleza, beleza. Bora, vamos, vamos. Não, está tranquilo, está favorável. Beleza, conseguimos. Ufa! Ufa, ufa, cara. E agora tem uns raios laser verde que estão de boa. Eu acho que está de boa aqui. Não tem nada de mais. Dá para passar por baixo aqui? Aê, beleza. Agora é só subir. Ok. Isso está meio round 6, é uma impressão minha? Ah, tá. Eu posso escolher uma arma? Não pode nada, fi. Se tem muito é que comprar mesmo com Robux. Ok. Eu não sei o que eu faço aqui. Eu não faço ideia, inclusive. Tem que ir para o lugar mais alto aqui desse rolê. Nossa, cara. Sobreviva. 39 segundos para sobreviver ao boneco doido. Mano, ele vai destruir tudo. Cara, ele vai destruir tudo. Ô, espera aí, cara. Espera aí, cara. Vai com calma. Espera aí, cara. Vai com calma. Não! Não! Legal, legal, legal. E aí? Vamos novamente aqui, né? Ó, eu posso deixar os blocos todos coloridos aqui? Hum, acho que eu entendi como que eu vou passar isso aqui. Primeiro, é melhor eu subir em cima daquele ali, né? Bem que o boneco já está boladaço ali, né? Ah, entendi. Eu vou subir primeiro em cima desse, né? Eu acho que eu tenho que ir por aqui mesmo. E ele vai quebrar... Ah, mano. Não, eu não estou crendo nisso, velho. Eu não estou crendo que eu fiz isso, velho. Eu não estou crendo que eu fiz uma cagada dessa, velho. Quebra, quebra. Vai lá quebrar o negócio. Vai, vai, vai. Beleza, acho que eu sobrevivo agora, velho. Eu acho que eu sobrevivo agora. Beleza, moleque. Vamos sobreviver, mano. Caraca, velho. Deu tudo certo no final. Não me fazendo errado. Boa, moleque. Não, não. Joguei nice. Que isso, mano. Vamos embora. Opa, 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 opa. Que isso, velho? Corregando tudo. Cai, cai de maduro. Levanta, meu filho. Eu quero dormir. Ó, agora chegamos num dilema aqui. É, aquela velha história, né? Ai, 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 ai. Eu vou dar de cara com alguma coisa e vou morrer aqui. Nossa, ele está muito perto já. Cara, meu amigo do céu. Não dá pra ver nem um palmo na frente. Ah, eu tenho lanterna pra quê, né, cara? Eu tenho lanterna pra quê, mano? Caraca, mano. O jogo me dá um negócio e eu não uso, né? Aí eu fico reclamando. Ah, o jogo fica me cobrando aí um monte de item. Beleza. É isso mesmo que eu estou entendendo? Não estou crendo, velho. Uma empilhadeira pra pegar rampa. Caraca, não, não. Essa aqui é o... Não, não, não. Não estraga tudo, cara. Não estraga o rolê. Estava mó legal, filho. Mano, uma empilhadeira pra pegar uma rampa, velho. Ah, não, 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 não. Ah, não. Não o tanquei isso aqui, velho. Nossa, o shift lock. Você dá drift com o bicho. Curte, curte, gente. É tipo o Mario Kart isso aqui, velho. Ó, só mover com o mouse, mano. Ó, ó, ó. A habilidade do garoto. Você é doido, velho. Só vai, filho. Pega na pistona, ó. Faz as curvas. Sai voando. Você é louco, velho. É isso, cara. É disso que eu tava precisando. Até que, enfim, é um desafio... Um desafio à minha altura. E agora? Vamos para onde? No além. Pô, moleque, não. É isso. Era disso que eu tava precisando, meus caros. Era desse tipo de emoção. Beleza, estágio 14. Vamos cair pelo cana agora. Você é o quê? Ah, mo... Era disso que eu tava precisando, cara. Que isso, velho. Jogo 2D, mano. Jogo 2D. Isso aqui eu sou especialista. Jogo 2D. Pulando dessa altura ainda? Aí tá bom demais. Eita. Eita, eita, eita. Ah... Quando eu bato na bomba, eu explodo. Não, não, não. Agora que eu vi que caiu uma madeira ali. Base pra mim, velho. Tô crendo, não. Ok, vamos começar de novo. Gostei, eu gostei, cara. Gostei. Agora eu já conheço a fase. Não vou mais morrer, não. Não me subestime. Toma a bomba. Toma a bomba, meu amigo. Agora vai vir uma madeira. Pulei, mano. Ih, já era, fi. Tamo como agora? Vem uma madeira. E toma a bomba. E vamos continuar aqui, ó. Beleza. O que será que nos espera aqui nos próximos... Toma a bomba, fi. E agora, pulei. Nem sabia onde eu ia cair. Foi um pulo suicida. Aí, passei. Cara, curti demais isso, mano. Nossa, muito legal, mano. Vamos, 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 vamos. Eu acho que tem que subir, né? Ou não? Ah, a seta tá pra cá, né? É, mas não é aqui, não. É aqui, é aqui. Ventilação. Né, aqui é só um... Ah, aqui é só um parkour só, né? Tranquilo, tranquilinho. Eu não vou perder nunca isso aqui. Nunca na minha vida. Estágio 16. Corpos mortos. Eu acho que eu não posso encostar nesses corpos, né? Provavelmente não. Beleza. Estágio 17 aqui. Funny Game. Ó, tem uma bola ali pra jogar cesta? Não tô querendo. Vamos lá. Cestinha? Nice. Ó lá, ganhei um prêmio. Ganhei um prêmio, mano. Do Roblox. Que top, mano. Da hora. Curti, curti, mano. Curti. Vai, vai. Cesta, cesta. Cesta. Mais pra cima. Vai lá. Ó, ó. Ó, ó. Ó, moleque. Michael Jordan. Lembrou um James. Não, nada a ver, irmão. E aí? Ó, agora eu vou ter que esperar, né? Enquanto isso, eu vou arremessando aqui. Beleza, beleza. Vai começar. Vai começar o rolê. E aí? Eu tenho que sobreviver a isso? Entende. Eu acho que eu tenho que sobreviver a isso. Legal. E agora? E agora, meus amigos? Tem que ficar no meio? Minha melhor opção é ficar aqui? Tá. O cerco tá fechando, né? Passei. Legal, cara. Legal, legal, mano. Gostei, gostei. Foi fácil. Achei que seria mais difícil. Ah, um trenzinho. Ai, cara. Tudo que tem trenzinho é meio sinistro, né? Ó lá. Eu que controlo o trem? Eu que controlo o trem, então. Não, acho que não. Ele tá andando. Onde isso aqui vai parar, meu? Meu querido. Caraca, eu controlo isso? O que foi isso? Fui parar no além, cara. Ah, eu tinha que sair do trem, eu acho. Não, o trem vai pro... Vai pra outras galáxias, né, velho? Que isso, mano? O trem foi parar no além, né, mano? É, entendi. Eu entendi. De primeira não dá pra entender essas coisas, né? Beleza. Aqui eu pulo. Aqui eu pulo. E agora eu posso cair nesse quadrado. Eu não podia cair nos quadrados? Não, acho que eu não podia, cara. Cara, isso aqui não é fácil não, hein? E agora? Não posso cair. Não pode cair nos quadrados. Não pode cair nos quadrados. Cara, essa fase é difícil, mano. Eu vou ter que cair no lugar certinho, mano. E agora? Ah, já sei onde eu vou cair. Aqui, desse lado. Não! Morri. Mano, não sei como eu passo disso. E agora? Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Vou conseguir. Mano do céu. Eu me superei agora. Estou no final game. Caraca. Ah, bazuca. Bazuca. Eu tenho que passar desse cara. É só isso, game. E aí? Ah, eu tenho bazuca. Toma. Esse game eu sou bom, hein? E aí? Eu tomo um ataque só dele? E aí? E aí? Como eu escapo? Ah, eu não posso cair no roxo. Ah, eu pulo alto. Isso é uma vantagem, talvez. Nossa, ele tem muita vida. Seria bom ter alguém pra me ajudar, né? Sozinho aqui fica bem difícil. É bazucada nele. Bazucada na boca, atira mais? Mano, é uma só pra morrer, bicho. É uma só pra morrer, meu amigo. Não é brincadeira o negócio. Beleza, eu só ganho bazuca quando eu piso no chão. Eu acho que eu já sei como vencer ele. Eu tenho que ficar mais ou menos perto. Eu acho que é isso. Ah, pelo menos ele fica com a mesma vida que ele tava antes. Ah, beleza. Então é fácil se for desse jeito. Mas aqui ele não me atinge. Se eu ficar dessa distância, ele não me atinge o laser dele. Ah, beleza. Então é fácil aqui, né? Ah, e eu posso destruir uma perna específica dele aqui, né? Ó, destruiu uma perna dele. Que beleza, cara. Eu acho que isso aqui limita a movimentação dele, talvez. Ó, oxe, oxe, oxe. Tô morrendo, tô morrendo. Não pode pisar no roxo. Beleza, ó. Tô destruindo outra perninha dele. Ó, mais uma. Mais uma foi pro Beleléu. Ah, mas eu vou derrotar ele antes de derrotar todas as perninhas. E eu acho que acabamos por aqui, né? Ah, não vai morrer no final, né? Seria brincadeira isso, né? Lá, vamos nós. F pra ele, F pra ele. Ganhamos. Vambora, vambora. Ganhamos. Boss Destroyer. Ganhamos. Chegamos no parque de diversões, mano. Ah, esse parque de diversões eu adoro, cara. É igual. É igual o outro, do outro jogo. Nossa, eu posso dar bazucada no pato, véi. Toma. Toma, Patito. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. O pato ficou bolado, véi. Olha lá. Ficou boladaço. Vou dar bazucada na gangorra também. Eu vou dar bazucada nos YouTube também. Toma, toma, Denis. Toma, Lanky. Toma, Fat Peps. Bazucada no game. Bazucada no Grave Cat Man. Bazucada em todo mundo. Eu não assumo esse B.O. E, ó. Você é louco, véi. Caraca, véi. Olha a velocidade do bagulho. Que isso, mano. Que que é isso, mano. E aqui, ó. A gente tem bagulho limitado aqui, ó. A gente tem... Ó, ó. Já corro super rápido aqui. Saiu pulando pro além aqui. Acho que aqui, se eu entrar ali, eu volto o começo, né? Não, fui pra outro game agora.